Você fez de propósito Tô caindo fora pra não me ferir Você perdeu esse povo Que te amou até demais A sua fila tá andando Mas tudo bem, eu fico em paz Eu quero esquecer Que um dia eu já fui seu Ter dado amor pra você Foi a pior coisa que me aconteceu Porque só eu amava E você curtiu Enquanto eu trabalhava Você me traiu A casa caiu Foi ponto final E nada restou Porque só eu amava A casa caiu 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 A casa caiu